e aí galerinha beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal gente eu não consigo ser tão animado assim pra abrir o vídeo isso aí é com o chefão que a voz dele é mais afinada né mas gente quer dizer então que a minha voz é ardida eu tô olhando aí na tela ver se tá com a configuração correta e se a câmera tá limpa né porque os cara eu sei que ela tá suja ela é ela que mete o dedão na lente eu não percebo que ela tá suja e começa gravar a galeria hoje decidimos sair pra poder gravar tambster é o dia que eu saí choveu tá chovendo gente só que aqui como é louco para chove chove para que eu falei vamos sair do mesmo jeito seja que deus quiser né galerinha tô aqui de tênis já com um tênisão no pé só que eu não tenho louvas como que eu vou mexer no dumpster sem louva eu sei eu vou do mesmo jeito o importante é eu entrar com tênis né porque vai ter algum carro de vidro no mercado vai estar escuro é então gravou dois exatamente o último vídeo que vocês assistiram então a gente tá gravando hoje pela segunda vez então eu vou assim mesmo o importante é eu entrar dentro do dumpster né porque tem que entrar e eu tô de tênis aqui é bem é um all-star então é bem grosso então não tem perigo né agora a mão um poeira assim eu fico muito sabe baratinha mas eu vou adiantar barato você canta ela então eu vou como que eu vou correr dentro do dumpster mas enfim gente vamos lá vamos ver o que vai dar se vai dar bom para hoje né o que tem lá dentro a gente vai escolher o aqui é um dumpster de lojas tá tipo de tudo que tem aqui próximo de casa hoje é um sábado então vamos lá vou tomar cuidado né nas coisas em mexer sem luva e é isso galerinha bora para o vídeo ó galerinha estamos chegando aqui nos dumpster aí ó começou a chover ó mas agora parou porque lá tá claro aqui é como é muito quente chove para toda hora aí aqui fica as lojas robloob aí fica os dumpster aqui a parte de trás tem burlington tem marshall's home goods lembrando gente que a maioria dos dumpster é muita caixa só que falaram que eu tenho que entrar dentro literalmente e fuçar porque dentro das caixas tem coisa será gente será vamos ver agora ó galerinha aqui é atrás das lojas ó as lojas fica para o lado de lá e aqui fica os dumpster ó choveu se tiver alguma coisa tá tudo molhado ali tem outro dumpster o chefão vai parar aqui eu vou descer né amor ver se tiver eu vou lá te ajudar para mim ver se tem eu tenho que entrar dentro gente só que tem aqueles dumpster bem maior também pô é um quadradão que não chega a ser desse jeito não bem maior mesmo que a pessoa entra na loja literalmente seja vir também né não consigo abrir esse portão aqui gente cabide tem bastante que que é isso uma almofada que isso é uma poltrona vou chamar o chefão para ele vir me ajudar certeza que que é um dumpster de loja meu deus mas tá alagada uma poltrona olha o tanto de cabide que tem aqui amor vem filmar minhas alma manda você consegue empurrar esse aqui lá para trás ou não vai fazer barulho né consertou você jogou água tudo nele é só você subir e erguer doida cuidado você não escorregar e dar com o o joelho nesses ferro aí isso corta igual navalha meu Deus eu sou muito Nutella não vai muito vai empurra para mim o ponto de deus tô indo embora tchau 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 velho cabide tem bastante e acabei de lembrar e eu acabei de loja acabei de lembrar que a gente esquecer os cabide plastificado lá naquele outro coisa. O cara tem uma poltrona aqui, um sofá. Mort, tem muito cabide, uma poltrona e lixo. Duas poltronas e muito cabide de loja. Deixa eu ver. Lá é lixo. Lixo é o que nós não queremos. Não, não tem nada. E agora? Ou eu seguro a câmera ou seguro você. Não, precisa não. Melhor segurar a câmera porque se cair é vídeo. Cuidado. Mor, vou no outro ali. Bora. E galerinha, dando uma pausa no vídeo, eu preciso dar um recadinho muito importante pra vocês, que é, gente, você que tá aí querendo vir pros Estados Unidos, vir pegar descartes aqui, até mesmo com a gente. Galera, você que tá nesse processo de documentação, eu vou deixar uma empresa de confiança que tá mexendo com toda a papelada dos chefes também, que é a empresa Brunch Immigration. Gente, eu vou deixar aqui na descrição um link já pra vocês clicar e já ir entrar em contato. É automático, né amor? É direto na página deles, é. E é o seguinte, eu não sei como fazer a documentação. Qual é o caminho seguir pra mim pros Estados Unidos? Ele te dá total suporte. Ele te ensina como fazer o passaporte. Ele te ensina como entrar com o documento. e ele te ensina como entrar aqui. Velho, ele tá entregando com 45 dias, ele tá entregando o visto basicamente pra pessoa, sabe? Entregando a documentação toda pronta. Velho, imaginou com 45 dias, um mês e pouquinho, nem dois meses você já tá dentro dos Estados Unidos? Pois é. É muito fácil. Detalhe, não é caro, tá bom? Brunch Immigration, rapaziada. O contato tá no link na descrição. Clicou aí? Só ser feliz. Só ser feliz. Gente, pra você também, já que teve o seu visto aí negado, entre em contato. Não custa nada, eles vão resolver tudo pra vocês da melhor forma possível, tá bom? Eles adoram esses casos quando o visto é negado, que eles vão lá e fazem acontecer. É isso. Agora vamos continuar no vídeo. Ó, galerinha, esse é o outro dumpster. E ali, ó, tem mais, ó. Ali geralmente é dumpster de casa, que é a home goods, é coisa de casa. Muito plástico, muito sacolaiada. Eu vou entrar aqui dentro. Vou entrar pra ver se tem alguma coisa. Mesmo que não encontre, pelo menos... É, pra mostrar. Mas vai que, né? Tá tudo melhado, gente. Tem algum negócio aqui, ó. Ah não, é só a caixa. Gente... Maluquinha. Mar... amor, foi tomar chuva, ó. Ó, segurança. Tá doido? Eu vou afundar aqui dentro, irmão. Ai, tô afundando. No máximo uns três ratos aí. Que nojo! Gente, uma caixa cheia de meia. Meia nova? Deixa eu ver. Ah, provavelmente que é de loja, né? A meia que tem furos. Aquelas meias que a loja na fábrica, né? Deu defeito. E é original, né? Tommy Hilfiner. É, bastante meia aqui. Essa aqui tá inteira, ó. Tá tudo molhado, gente. Todas elas tem um furo, ó. Geralmente é uma linha, né? Minha avó costuraria tudo. Olha lá. Todas elas tem tipo um corte, ó. Foi um corte mesmo. Ó. Não vai mexer com lixo, hein, doida. Não, não. Pega só que é descarte. E joga lixo aqui junto? Não. Não, né? Só utensílios, né? Tem que tomar muito copo quebrado aqui. É cuidado, ó. Cortar a mão, já era. Ir no hospital e a brincadeira fica extremamente cara. Gente, tô achando nada. Tem muito isopor aqui, hein? Vai ter a meiota. Vai levar alguma meiota? Não. O que é aquilo ali? Aqui no canto aqui, ó. Tem um brinquedinho aqui no canto ali, ó. Brinquedo? É, alguma coisinha de gatilho aqui, ó. Que isso, gente? Que blefe. Hum, eu acho que é algum negócio de doce. É isso mesmo. Deixar aqui porque senão miúdo vai querer. Tá no plástico ainda, mas, né? Isso aqui não. Cois de comer não, né? Sem nada. E a mão dá uma agonia porque fica... Eu prefiro louva. Óbvio. Até nós comprar, né? Porque a mão da gente fica... Parece que tá um quilo de poeira, de sujeira. Enfim. Vamos pro próximo. Tem mais dois lá, ó. Eu vi. Galerinha, ó. Dois aqui. Mais dois lá. Eu vou nesses aqui primeiro. O chefão tá vindo logo atrás, ó. Vamos lá. Cara, vou pegar um logo o dia que choveu tudo. Tudo molhado, gente. Vamos ver. Muita caixa. Ai, para, amor. Que susto. Quero me matar do coração. Fala aí porque a segurança não gosta que mexe. Não. Muita caixa. Ah, as caixas são legais. Eu vou ter que entrar de novo. E aí, é tudo igual, ó. É tudo tensa, esse suporte. A vontade de rir é grana. Vai escorregar e dá... Ó, ó, ó. Olha onde tá a tua canela. Foda que você entra, você afunda lá embaixo. Ui. Isso aqui para instalar. Imagina se fosse calçado, esses... Nossa, imagina. Amazon. 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 Ó, tudo caixa vazia. A droga. É. Ali embaixo daquela verde também. Tudo vazio. Aqui, ó, eu tô falando. Qual? Aí. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, Kimberly. Os brasileiros vêm pro Estados Unidos pra fuçar lixo. Vamos pro próximo. Ai, meu Deus. Quem que fala que tá grávida de cinco meses? Tá doida, é? Hum... Será? Aqui, amor. No lago. Ó, só papelão. Caixa de cruz. Quando tem coisa, a gente já vê logo. É, mas... falar uma coisa pra você, às vezes fica embaixo as coisas, e as caixas de papelão vazia tudo em cima, olha o tanto de caixa de croca, tudo vazia né? me parece, será que eles vende? só papelão tudo vazio, bom gente não tem nem como entrar lá dentro, só papelão e será que não tivemos sorte hoje? eu vou dar uma volta pra ver se tem mais dumpster porque tem aqueles grandes também então vamos ver, vou dar uma fuçada aqui dentro, mas parece que é só caixa, gente, sério vou entrar pra ver, porque é muito alto, cara, só caixa também, mas eu vou entrar, vou dar uma olhada tem câmera aqui não, amor? não tem nada, não é crime, não tá fazendo nada de errado ai amor, vê isso aqui, eu vou fundar lá embaixo meu amigo, olha o cestonei cuidado hein, dona os vidros que é isso, bicho que é isso, bicho opa, que eu achei que é uma bola uma bola, uma bola e não tá furada ah, isso é um bagulho da mesinha de ping pong novinho, aí, uma boia tá novinha, olha o cheiro de novo o que é isso? não sei deixa eu rolar aí no canto por enquanto o que é isso? a capinha do celular, ó, novinha iphone SE, não mas que é só a caixinha ó isso aqui o miúdo vai adorar, hein pra pôr no celular legal isso aqui isso aí, ó tá legal, pôr no celular aí coloca o fio aqui, ó passar um álcool e entregar pro miúdo quer um líquido dentro? o que é isso? faixa novinho, gente novinho, ó na caixa, vou levar mas você não sabe nem pra que que é? é faixa pra dor, ó eu sei pra que que serve eu usava quando eu treinava e viu que eu falei? que que esses pacotinhos aí? tava embaixo essa caixa esses pacotinhos aí agora eu vou olhar não tem nada aqui, esses pacotinhos? ó, outra caixa ali, ó bota aí pra acertar as argolas mostrando aqui, ó ó retorne essa é uma dama nova também novinha na caixa, a dama tá escrito ali, retorne deixa eu ver o que tá escrito ali naquele papel faltando peça? as, missing? missing é o que? faltando? eu acho que não não sei, vou levar é, lá a gente vê mas eu não sei jogar a dama eu sei o miúdo sabe também então tá, eu achei aqui no cantinho tem uma outra boia ixi, tão abrindo a porta ali olha rapidão ó amor, mais uma capinha? não é capinha não, chefe é só o plástico capinha de celular novinha qual que o celular que é? é o 15 para o Max, chefe qual é o 14? novinha, hein? capinha sem uso, hein? opa que cabe é esse? ó o cabo pro teu celular, chefe olha o cabo pro teu celular novinho chefe, não tem nenhuma caixa? pega uma caixa dessa aí aí lá voa a jega, né? esse hein, chefe opa, caiu algum negócio mais durinho lá esse aqui eu vou levar cabo, o brinquedinho olha, tá no plástico ainda a dama não tem nem como tá faltando peça aí por isso que eu falei tá novinho, vou deixar aqui esse aqui eu vou levar olha o que você pega o que é isso? um fone? um fone, deixa eu ver mas tá quebrado ah, quebrou o que é, mano? isso aí é bagulho pra guardar as coisinhas, né? o que é isso? deixa eu ver tá cheio isso aqui eu acho que é bagulho de fazer bolha eu jogo agora olha que legal, que bonitinho um caderninho é um caderninho de anotação, chefe bota aí, leva ela olha, de borracha novinho também ó ursinho não, chefe pelo amor de Deus não aguenta mais ursinho, caz o que é isso? isso aqui é ah, isso é uma mini varinha de pesca é? é mas tá quebrado tá quebrado pesquei lá e comi outro também, ó isso aqui é uma varinha de pesca que brinca com o gato que legal entendeu? você pega e vai enrolando e o gato vai batendo nessa peninha ó olha, é de borracha ó a capinha ó a capinha, essa nova de qual iPhone? não sei iPhone 15 iPhone 14 iPhone 13 tem um carregador por indução mas não entendi nada mas é uma capinha, né? vamos levar essa capinha vamos outra bolinha também olha que legal um relógio olha a pulseira pra me colocar no meu Apple nossa amor nossa, novinha a pulseira serve certinho é o modelo do meu Apple que lindo olha lá 4 Apple Watch ah, chefa SE, séries 1 SE e Ultra não sei se serve no meu a gente leva isso pra gente ver esse eu não sei o que é não e aquela Crawl Cars Kit não tem nada ali dentro? Leana, aquela cachopinha? não tá vazia ah, que bonitinho um chaveiro, gente novinho, ó o bagulho da etiqueta dela é um um tipo um sanduichinho põe aí pra me levar bonito eu queria entender porque ele joga fora o bagulho novo mais um cabo esse é com super forte USB ah, chefe esse aqui eu vou usar mas deixa o pacotinho que o pacotinho tá sujo novinho, ó com a etiqueta e tudo, cabo ó pega com certeza com certeza pega assim como tudo que a gente acha funciona esse aqui é aquele aquele acho que é micro USB que fala sei lá chefe, cuidado hein cuidado cuidado é um negócio pesado aqui, peraí você tem coisa pesada é porque pressa rasga, chefe isso é lixo não não tô nem te mexendo por quê? tem um monte de sujeira no meio não, mas olha lá chafa às vezes pesado é um iPhone o que é que tá pesado lá? é... um negócio de de produto de cabelo de creme ah você viu que tem gente que tá encontrando iPhone aí, né pois é esse não é nada é um pacote de bebida esse aqui eu quero, amor põe aí tá de prender no celular? não ah, prende e bota o cabo aqui, né? essa aqui não vai pro carro ali, aqui aqui você olhou tudo? põe aí embaixo? tem só a bolha e aí nessa cola é o que pôr dentro então dá essa aqui olha as achadas caixa cheia de coisa bom, essa aqui já foi essa aqui pra deixar não tem nem mesa pra isso aí cuidado que você escorrega que é uma beleza tem que erguer essa tampa aqui ó pra mim entrar pisa aqui e erguer lá ó a segurança ó a segurança ó a segurança para, amor se você cair aí você não sai não tá papelão, gente eu acho que eu não vou entrar aqui tá, já mostrou que não é as canelas já será que eu me arrisco entrar aqui? aí vai de você minha amiga pô, não rasga não só tem esses shorts bom escorreguei perigo, hein tá moiado cara, ó água água moiou tudo gente eu vou filmar pra vocês pra vocês verem como que tá aqui olha isso você acha que vai ter alguma coisa aqui? cara, eu acho que não vai ter nada vai ter só caixa vazia e eu já tô suando ó lá, ó só caixa vazia mas eu vou dar uma olhada aqui por cima vai que as coisas tá embaixo Clayton casal com cinco filhos mexendo em lixo Clayton não dá tem muita caixa bom chafo, cuidado, hein pode até ter mas se tiver tá lá no fundo se não tivesse tanta caixa eu fuçaria mas tem muita caixa vamos lá no outro ó, o chefão tá indo na frente e eu vou ver mais os outros isso aqui tá aqui eu vou a pé mesmo porque ah, isso aqui é um dumpster, gente só que é tipo eletrônico, entendeu? fechado, cadeado não dá Marshalls a loja aqui é top, tá? tem alguma coisa, amor? bastante caixa bastante caixa sempre tem caixa se não entrar eu acho que esse aqui é só caixa caixa, né? tem umas caixas de maquiagem ali, ó da Nick sabe aquela minha mãe sai do Brasil pra mexer com lixo não, isso aqui é só monstruária, mano ah, é de cor, né? ultra, ultra built tá escrito ali, ó é o nome da caixinha da Nick vamos ver nessa esse tá vazio esse é lixo vocês viram a diferença? aqui é lixo e lá é descarte ele joga assim, ó lixo num canto descarte em outra aqui é lixo, né? é, tem a tranqueira lixo galerinha, então o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado hoje eu não dei tanta sorte assim nos dumpsters mas eu vou descobrir o real dia assim que eles descartam as coisas, né? porque tem um dia, né? pra muita gente aí conseguir tem um dia específico hoje não foi o dia mas encontrei aí algumas coisinhas vocês viram então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e antes de finalizar a gente pegou uma sacola cheia de brinquedo cheia de brinquedo quer ver quais são os brinquedos que tem? esse é o Insta da chefa vocês vão lá no Insta dela agora e nesse Insta ela vai postar uma foto um stories mostrando o que tinha dentro daquela sacola que tem muito brinquedo lá dentro tá bom? isso então eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido se inscreva no canal deixa o seu like comenta bastante fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau